O que é o meu chapa? Ococinho becheu, ococinho becheu! Ococinho becheu, ococinho becheu, ococinho becheu, ococinho becheu! Ococinho becheu, ococinho becheu, ococinho becheu, ococinho becheu, ococinho becheu, ococinho becheu! Ococinho becheu, ococinho becheu, ococinho becheu, ococinho becheu! Fala meninos e meninas, aqui é Anderson Caveira, 2024 agora com o Stema Gol, mais novo programa do Stema TV. Mostrando aqui pra vocês, diretamente de Gran Canária, das Ilhas Canárias, Espanha, o nosso Training Camp. Em parceria com a Tricycling, mais nova empresa aqui de Training Camps nas Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias, pra quem não sabe, é um arquipélago de sete ou oito ilhas que fazem parte da Espanha. Então, assim, as pessoas já ouviram muito falar de Lanzarote, onde acontece o Ironman, Tenerife. Aqui, essa ilha é a Ilha de Gran Canária. É uma ilha muito rica em paisagens, em cenários bonitos, em estrutura. Muita gente vem aqui passar a temporada pra fazer esses treinamentos. A galera da própria Europa mesmo, ingleses, alemães e os países nórdicos também. Muita gente dessa região, Noruega, Suécia, vem aqui fazer esses treinamentos. Então, a gente vai acompanhar e vai fazer, vai sofrer. A gente vai morrer! Então, a gente acompanhou aqui, fez, sofreu junto. Foram seis dias seguidos de treinamento. Foram dias duros, dias difíceis, às vezes, com altos e baixos, mas dias muito prazerosos. Uma experiência incrível, uma experiência, assim, que supera todas as expectativas. Deixou a gente muito realizado em fazer algumas coisas, pedais de montanha, coisas que não acontecem, não existem no continente do Brasil, na América do Sul. A gente não consegue fazer muito esse tipo de treino. Então, a gente veio aqui, se dedicou pra isso. Aqui, a rede Anfi, o hotel Anfi Tauro, com toda essa estrutura animal. E é um hotel, assim, que também tem estrutura pra esporte. A gente utilizou aqui a estrutura do hotel com piscina, academia, profissionais aqui, locação de bike, né? Facilitou tudo o serviço. Então, assim, acompanhem, curtam, compartilhem, comentem, porque aqui esse é um lugar que promete. Esse é um lugar que vai trazer ainda muitos brasileiros, quase não tem brasileiro aqui, galera, impressionante. Vamos lá, vamos conferir esses dias, bora! Carro! Café da manhã, aqui no resort Anfi Tauro Golf, da Rede Anfi, resort aqui, paralisíaco, eu diria. Campo de golfe, toda a estrutura pra esporte também. A piscininha básica de 25 metros, o pessoal já desce com a bike. Isso é uma alimentação saudável e eu sempre levo um pouquinho pra casa. Agora vamos ali, né? No banheiro, fazer uma necessidade. Passar vaselina, protetor, as coisas básicas. Começar o primeiro pedal do dia, bora! Nesse primeiro dia de treinos, nós saímos pedalando do próprio hotel Anfi, cerca de uns 30, 40 minutos, até começar ali a região das estradas e, por consequência, a região das subidas ali da montanha, pra chegar no vilarejo de Sória. Primeiro dia já serve bem pra testar ali a sua capacidade nas subidas, porque é um trecho curto em distância, mas que pega ali uma inclinação bem puxada em alguns trechos, mas que também termina logo, viu? Não é também o fim do mundo, não. Galeria aqui descendo, a gente subindo, o espanhol de tênis. E o legal desses treinos todos é que a gente sempre vai passar ou também terminar, fazer algumas paradas em alguns vilarejos. Tem muitos vilarejos ao longo dessas montanhas e vilas que a gente vai passar. Então acaba sendo bem motivante também conhecer lugares diferentes, aquela coisa simples ali dos bairros mais afastados das grandes cidades. Chegamos aqui na primeira virosa aqui parada, os meninos estão ali. Mas hoje não vai ser necessário comprar nada, porque aqui já tem... Tô gostando dessa parte aqui. É, acho que a gente vai... Dá pra voltar por aqui. 90? Falta 12 ainda. Não, ninguém falou que não é 90, não. 68, 66. Aham, 100. Depois de quase uma hora subindo, a gente vai ficar ali ao redor de 10 minutos descendo. É, mas tem obviamente que tomar muito cuidado. Sempre com cautela. É ali na descida que a gente desenvolve a nossa técnica, trabalha o controle do corpo, controle da bike. É sempre um visual muito legal, não precisa ter pressa, né? Sempre mantendo a direita ali, você faz o treino de qualidade subindo e descendo. O que é muito diferenciado, não só na Espanha, como em toda a Europa, é realmente a convivência dos ciclistas com a população. Você pode fazer o seu treino literalmente a hora que você quiser. Obviamente, né, fugindo ali dos climas mais quentes, às vezes, ou dos climas muito frios, no caso da Europa, você pode começar o treino muito mais tarde, né? E conviver normalmente nas grandes avenidas ali, óbvio, aquelas que são permitidas, com carros, com pedestres, cada um na sua mão, no seu sentido, respeitando. E você vê de tudo. Você vê de tudo, todos os tipos de esportistas e muitas, obviamente, crianças praticando esse esporte. Segunda parte do dia, natação. Ah, mas por que vocês não vão para o mar, para a praia? Calma, gente. A gente vai ainda fazer treino específico, mas nesse primeiro dia a gente vai aproveitar essa estrutura aqui do hotel, fazer um treino aqui técnico. Na realidade, aqueles rapazes ali, treinadores, ó Davi. Ó Davi. Eles vão fazer também uma análise aqui biomecânica, olha só. Tá vendo que tem uma câmera ali, ó? Essa é a sua Tepixi DV12, a filmadora mais vendida do Brasil. Análise biomecânica e vai ter também um testezinho básico, velocidade crítica, para alguns que conhecem, teste de 400 e de 200. Mas calma, não vai ser para a morte, até porque a gente almoçou, uma bela de uma macarronada, senão vamos deixar todos os derretos daqui. Que nojo. Mas agora, sério, essa parte dos testes é muito importante, para você entender também como que a sua posição, sua técnica em velocidades lentas, moderadas e mais fortes, mesmo quem está iniciando aqui, na verdade toda a nossa galera não tem nenhum exímio nadador aqui. Tem só o Sidão ali, que é um cara um pouquinho mais avançado por ser surfista, mas nós somos todos aqui entusiastas, como a maioria dos triatletas. Então, a gente começa a entender a nossa técnica nessas intensidades e também, a partir delas, entender também as zonas de treino. Óbvio que na água tem muita discrepância, muita avaliação, quando se usa material, quando não usa, quando está na esteira. Mas vale a pena avaliar também esses dados, para você ter mais técnica, evoluir e treinar, né gente? Bora! A última é a perna, 300 pontos e, enfim, não se enfríam, manténgam de talosito os pés. Só os pernos não será possível. Isso aqui, ó, quem é de Guarulhos, faz pão com ovo, né? Aí você olha o prato de quem é mais chique. Eles usam talheres, gente. É muito chique isso. Motorista, motorista, olha a pista. Agora vocês vão me zoar. Olha lá, todo mundo dentro do carro, foram embora. Aliás, quase prontos, atletas aquecendo, olha essa, funcionando o VAR, outros aquecendo no estacionamento, olha lá. E o solzinho, coro come hoje. No segundo dia de treinos, já aumentando um pouco mais a distância e também a altimetria do ciclismo total, saímos pedalando da praia de Dunas em direção ao tal vilarejo de Tunte. E, obviamente, é um vilarejo que fica em cima de uma montanha. Não tem jeito. Mas o legal por aqui é que o tempo todo o visual é diferente e você começa a reparar que aos pouquinhos você vai subindo, subindo, fica mais alto que muita coisa. Quando a gente fica mais alto que as antenas, isso explica muita coisa. É cambiar, cambiar é tudo na vida. Vai, 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 desce, marcha pesada, marcha pesada. E por que é astronômico? Aqui é um mirante astronômico, lá tem uma prancha, uma tela aí que fala as constelações, aí quando você vem à noite. Dá pra ver os astros. Olha aqui os astros, ó, tá filmando os astros, ó. Ô, Cidão. Aqui é astronômico porque filma os astros, né? Adoro. Ai, caramba. Não bate só aqui não, é? Mano! Tá muito feio! Quero filmar os cameiros. Cadê os cameiros de duas corcovas, primo? Não existe, vai? Ah, é o contrário, é? Cadê seus astros, você é maluco, é? Olha, eu já vi xampus disso aqui. Xampu, sabonete, produto de limpeza, xampu pra lavar o carro. É, meus amigos, olha aí, ó. Olha aí. Ainda tem mais um pouquinho pra subir. Ó, 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 ó. La serpente dela, primo! Vamos aqui no vilarejo, vilarejo de Tunte. Olha aí, um pico. Parece o ar lá de Cabriúva. A gente tá arrabastecendo. Pessoal aqui, ó. Aí era bem socializar, né? Muitos atletas aqui, né? Impressionante como tem atleta nórdico, sueco, norueguês, finlandês. Porque é óbvio, né? Eles moram no meio da neve, agora é o inverno. Olha que legal. Aqui pra eles é o paraíso. E pra gente também, né? Certamente que sim. Depois de abastecer as caramaiolas e o bucho, a gente segue por longas descidas, percursos muito bonitos. Obviamente que sempre atento ali pra não errar o caminho, né? Às vezes a gente erraba. Mas às vezes a gente acertava. Passamos pelo vilarejo ali de Santa Lucia, em direção ao vecindário. Sempre descobrindo lugares novos e desbravando aqui essas terras maravilhosas. A fortaleza do Antique é uma fortaleza dos antigos índios, dos antes, dos aborígenes que moravam aqui. Finalizada a montanha, a gente começa mais um trecho plano ali com o Rolling Hills, que tem muito vento lateral, às vezes vento de frente, às vezes vento contra, mas é um trecho ali comprido até chegar no final do percurso. Mais ou menos uns 30 quilômetros. Dá pra encontrar por aqui vários trechos também planos, com essas estradas grandes e os grupos vêm junto. Eles fazem vários tipos de treinos aqui. Não é só treino de subida. Aqui a gente encontrou muita galera do triatlon nesse trecho, que faz treino pra provas de mais longa distância em percurso plano. E, meus amigos, parece que é fácil, mas depois de subir e descer tudo isso, ter que pegar ali uma hora de trabalho ritmado, é um baita treino. Então a cautela com atenção, hidratação e ingestão de carboidratos e sódio é muito importante. A gente ficava esperto ali o tempo todo. E aí depois de um dia de mais um belo ciclismo, a gente finaliza o treino lá próximo mesmo da região que a gente começou, mas na Plaza del Faro, com esse belo farol aqui, com um cartão postal aqui da região. A distância vai adaptando né, a gente tá sempre adaptando as distâncias pra cada atleta. O objetivo total aqui de vivência do triatlon, trabalhar bem transição, e aí quando tiver se sentindo melhor, trabalhar a intensidade, trabalhar a velocidade, principalmente natação em corrida né, hoje a bike ela vai ser mais conservadora e contínua. Aí você vai chegar onde a gente se encontrou né, eu tava subindo e vocês tavam descendo o grupo. Tô na parte que eu mais gosto aqui, a parte de staff, largaram de lá, eles vão dar a volta nessa boite aqui ó, as primeiras treta, bate aquela outra boia e retorna. Vamos, 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 vamos! Treino finalizado, aquela Coca-Cola, vi um refresco de tamarindo, mas olha o refresco, venha tomar um refresco pra refrescar o calor. Ó, turma aqui, batendo papo. A maré subiu um pouco ali. Ó, ela sobe mais ao longo do dia. Mas foi bem legal. Primeiro, a bateria mais tranquila pra reconhecimento, a segunda foi na pancada. Muito bom, muito importante esse tipo de treino, rico pra evoluir essas questões técnicas de atenção o tempo todo com atenção no que tá fazendo né, não é só uma só a distância grande, só o volume que interessa, então foi bem bom também porque a gente tá com dois dias de muita carga e altimetria, muito volume e altimetria e amanhã tem mais, amanhã tem um desafio punk, rodaste, certo? É isso aí, seguimos no nosso training camp. Agora a gente vai almoçar. Adivinha, adivinha. Pasta. Estamos aqui no Porto de Molgan, Porto de Molgan. Preparando as coisas aqui, um lugar bem bonito aqui, nesse vilarejo de Molgan. Fizemos a corridinha, café da manhã, o café da manhã foi bem tranquilo. A gente precisou de uma ingestão maior de carboidrato, estamos levando coisas pra comer. Obviamente que a van também vai ter bastante coisa, porque hoje vai capaz de dar fome durante o percurso e é um percurso grande, hoje vai dar um treino, vamos passar o dia todo pedalando aí. 10 horas da manhã, vamos começar. Vale. Vamos. Na subida, não dá pra parar com a van, até chegarmos bem, bem para cima. Bem para cima já tem alguns mirantes. Esqueci a vaselina, hein? Pô, esqueci a vaselina. Ai, paciência, seja o que Deus quiser. No nosso quarto dia de training camp, podemos dizer que foi o primeiro grande desafio do ciclismo. Não que os outros dias não tenha sido, mas a gente teve ali como meta literalmente atravessar a ilha de Gran Canaria, iniciando pelo Porto de Molgan. O percurso da cidade mesmo ali, das vilas, né? Então, é um Rolling Hills, mas sempre um percurso no sentido norte ali, subindo mesmo, né? Para ter noção, a primeira hora e meia inteira ali do treino foi fazendo uma subida não índime, mas contínua, né? Era um treino que a gente sabia que ia desgastar no longo prazo. Então, a gente foi o tempo todo com cautela, algumas vezes até batendo papo, mas sempre atento ali com o percurso. A fadiga também acumulada, né? De três dias de treino de ciclismo todos os dias, né? Alguns dias com corrida, outros dias com uma natação. Então, a gente também tinha que ficar esperto com isso, né? Alimentação, sais, sempre repondo e de olho, né? Com o apoio também da van, caso acontecesse alguma diversidade. Então, por isso que não dá para fazer esses desafios muito grandes sem ter um apoio e uma galera que já conhece o percurso. As paisagens naturais realmente envolvia a gente assim, o tempo todo, né? Parece coisas da televisão mesmo, desenho animado. É, então era muito divertido. A gente ficava o tempo todo ali querendo tirar a foto, mas tinha que continuar. Olha a nossa Havana lá embaixo. Ela tá filmando nóis. Tchau, tchau. Subi. Olha os guardaí-reiro lá em cima. Que animal. Olha aí a galera. Rapaz, dá até um barato olhar para isso aqui. Ihuuu. Aí dá para ver a filhada. Subimos tudo isso. É igual fila. Tem que olhar para trás que já foi. Olha, esse subiu de moto, foi mais esperto. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão. Olha o cowboy. Cowboy esperado. Cowboy tão esperado. Finalmente chegamos no pico da montanha. Olha a laranja, olha. Olha a laranja. Vitamina. Vitamina C. Tem uns cowboys aqui que ficam aqui no pico da montanha. Nossa turma tá ali. Subimos. Nossa, tô. A gente tá meio zureta. Foi uma hora e meia subindo, galera. Sim, a primeira, na verdade, os primeiros 50 minutos, eu tenho quase uma hora de bastante rolling hills ali. Só que nesses... Em toda essa hora e meia deu mil metros. Mil metros acumulados em uma hora e meia. É... Bastante, né, a ultimetria. A gente já tá com uma sobrecarga pesada. A gente tá começando os treinos cansados. E a gente foi na toadinha, mas aqui a parte boa é que praticamente não teve subida muito íngreme. As subidas, elas são longas. Elas, literalmente, ela vai dando a volta na montanha, assim. Parece que não vai acabar, não. A gente tá o tempo todo mandando mais carboidrato e mais sal. Muito sal, assim, já. No início do treino, cápsula de sal. A gente tá mandando 500, 600 gramas até, meu... Um grama de sódio por hora. Mas, obviamente, que não dá pra exagerar, né? A gente tem que colocar mais do que o cada um tá acostumado. E carboidrato também, porque já é uma demanda de vários dias de cansaço. Corremos logo cedinho. Porque, assim, você tem que... A cada hora tem que tá comendo, comendo, comendo. São coisas... Muitas novidades pro corpo, né? Mas estamos sobrevivendo. Tá bem legal. Eu tô sorrindo por dentro, mas tô sorrindo. Aquela pontinha lá em cima? É. Se você vê ela de longe, pareceu um... um padre reçando. E como essa pedra foi parar aí? Na aeropução. E como essa pedra foi parar? Muito Ingrid, tenso, o corpo está desbotado, a galera aqui, gostemos. Seguir o que, tá louco? Ai, cale-se, 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 você me deixa... Ai, puta... Ai, puta... Olha isso, regão. Chegamos, recobrei, esse aqui é o pico de Las Nieves, olha só galera, parte mais alta de Las Palmas. Cara, olha lá, pedras, troque duplo, cara, a gente subiu tudo isso pedalando, cadê? Três horas e meia, uma galerinha ali, ó. Galerinha ali em cima ouvindo. Com noruegueses, holandeses, noruegueses, senhoras... E a locomotiva! Agora vamos começar a descer, uns 40, 50 minutos descendo, colocamos até o porta-vento. E apesar do sol, o vento gelado já. Música Se inscreva. Estamos chegando, as palmas. A musculatura, o condicionamento, a cabeça, tudo. E aí, depois você precisa de muita atenção para ficar ali mais um bom tempo descendo. A gente sempre fez tudo muito controlado, sempre com um apoio. Mas realmente foi tão tenso quanto todo o tempo que subiram. Foi toda essa volta para casa. Porque a gente queria acabar o treino, mas sabia que tinha ainda mais uma distância. Assim, alguns atletas acabaram entrando na van. Em alguns trechos de subida e descida. Ou até em uma parte da volta. E faz parte da adaptação da carga de cada um. Mas realmente foi um dia bem tenso. Em termos de intensidade. Mas foi muito gratificante por conhecer tanta paisagem, tanto lugar legal. Estou aqui. Aquele local esquerente do Atlético. Quinto dia de treino. Estou 15 quilômetros. Estamos começando. Eu gosto de pautas. Eu gosto assim da adaptação. Hoje aqui, Anfi del Mar. Mais um hotel da Rede Anfi. Esse aqui é o local, inclusive, que rola o Challenge Gran Canária. A prova do Challenge Gran Canária. Toda a estrutura é nesse hotel aqui. Ciclismo. Também é parte do ciclismo. A gente vai para o lado de lá ainda. Para fazer a natação. Mas hoje o nosso triatlon é todo controlado. Todo gostoso. É um triatlon recuperativo. Quem diria. Vamos fazer um triatlon com caráter recuperativo. Das pancadas desses dias todos. A gente vai nadar super na boa. Fazer um ciclismo aqui na Avenida da Orla. Rolling Hills. E a Corrida também aqui ao redor da Orla. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Uma coisa curiosa, cara. Impressionante. 11h20 da manhã. A gente vai começar o treino. A galera chegando na praia, mas a gente não vai ficar desse lado, né? E o treino também é tudo em baixa intensidade. Mas o que é curioso? A gente vai pedalar na via. Tudo bem. Tem carros e tal. Mas ficando na direita, acostamento, ele super respeita. É diferente, né? Quando a gente vai no Brasil. Se a gente fosse essa hora, a gente seria... No mínimo, assaltado, né, gente? Umas paradas assim, mas... Hoje é um treino mais light. Se a gente fosse colocar intensidade, teria que ser mais cedo. E... Enfim. Amanhã é o último dia. Vamos nessa. Vamos começar logo. Enquanto uns cortem, uns sozinho na praia de Anfi. A galera tá nadando na baia fechada para atividades esportivas de natação. Essa raiazinha aqui, ó. Dinador. Tem uma pequena boia que não vai dar pra ver na direção desse prédio. E voltava até aqui. 500 metros. A gente fez só duas vezes. Porque a gente não pode abusar, né, meu? Dá pra tranquilamente andar 1.500, 2.000. E o... Curioso. Já falei isso já em outros... Vídeos de provas. Eu morro de medo. De mar que dá pra ver o fundo. Então eu tenho que nadar com o olho fechado. Não tem jeito. Se eu abro o olho, medo. Sei lá, eu disperso muito fácil, né? Oi, tudo bem? Aqui acontece o ciclismo do Challenge. Vamos mais um pouquinho pra frente. Vai e volta aqui. Pra quem tiver interesse nessa prova, esse é o percurso. Holy Hills. É um sobe e desce do caramba. Mas a estrada é... Sensacional. Aqui é um percurso típico... De provas de meio Iron Man. Um vai e volta. Aqui nas hordas. Hotéis. Aqui nos retornos. Olha aqui, ó. Arucas. Mais uma arquitetura bonita. A gente estacionou aqui. Estamos montando as magrelas. Pra começar esse último pedal. Aqui é o norte da ilha de Gran Canária. A gente passou até a capital. Com as palmas. E agora a gente vai fazer o... Vamos atravessar a ilha lá pro sul. Sentido Mogan. Seja o que Deus quiser. Que Deus nos abençoe mais um dia. Último dia. Vai dar tudo certo. Vamos na nossa atuadinha. E é isso aí, galera. Bora arrumar as coisas. Queria estar ali com as senhorinhas. Desceram do busão. Mandar aquele passeio. No final do dia tem show do Zeca Pagodinho. Olha o show do Zeca Pagodinho. Pra senhorinhas ali no final. Nosso último dia de pedal. Foi, de certa forma, meio tenso ali no início. Porque a gente realmente estava cansado já há uns dois dias. Mas é aí que a gente percebe que a gente está saindo do conforto. Que a gente está evoluindo. E também a oportunidade de ter como treinar num lugar desse. Com essa estrutura e com essa galera é única. Então, a gente, obviamente, dava que ela reclamava como todo atleta. Mas fomos pra cima e encaramos mais esse dia maravilhoso. Primeira hora de um rolling hills. Sempre mais subindo do que descendo. Mas a gente conseguiu também ter um aquecimento legal nessa parte. Isso era muito importante, viu? A gente, em nenhum dos treinos, a gente logo de sopetão pegou alguma sumida íngreme. Ou algum trecho muito duro. Durante sempre a primeira hora ali da atividade, a gente, como saía dos pontos até chegar nas montanhas, conseguia ter um aquecimento mais gradativo. Isso foi muito bom. Em algum momento a gente vai chegar lá em cima. Como tudo na vida. Ele falou que era rolling hills. Só que tem que continuar pedalando. Ó, tem uns amigos descendo ali, ó. A gente vai morrer! A gente demorou seis dias, umas 14 horas, não sei quantos meses, pra finalmente ver os canários. Ó os canários das Vidas Canárias. Lembrei agora do comercial da Faber-Castell. Uma folha qualquer, eu desenho o sol, o maré. Agora, com cinco ou seis retas, é fácil fazer o castelo. Nossa, eu sou muito bom. Eu sou um cantor excepcional. Duas horas e oito. Vinte e nove quilômetros vai dar. A Artenara vai ser onde a gente vai fazer nossa parada. mais alguns quilômetros, poucos. E a Artenara vai poder os pinos e gado. Ou seja, o lugar que é acima das nuvens. A gente finalmente chegou acima das nuvens. Paramos aqui pra colocar a corta-ventos e casacos. Que apesar desse sol maravilhoso, está gelado. A gente vai só subir mais um pouco e vai começar uma série de descidas. Vucão Tegre, ilha de Tenerife. É a ilha próxima. Pra ver? A outra ilha. Hoje está dando pra ver bem ali. Um treino desses, com essa magnitude, com essa distância e diferença de lugar, essa segurança que a gente tinha, mesmo sem lugares muito difíceis, longe de casa a gente estava. Mas é legal de saber a vantagem e de entender por que que tanto o ciclismo na Europa é diferente. Com os atletas daqui. Não só os atletas de alto rendimento, não. As pessoas mesmo, no nosso caso, amadores. Pessoas que conhecem aqui, que convivem. Tem toda essa variedade de paisagens, e de terrenos ali, de locais. Sempre, né? Tem sempre ali na porta da casa deles essas opções. Chegamos novamente aqui, ó, no Rok Nubro. E aí. Olha as quebradas. As quebradas. De Almenara. Aô, Xande Pilar. Meu ídolo. Na minha esperança. Às vezes a felicidade demora a chegar. Chegamos provavelmente no último pico aqui da temporada. Próximo a Yakata. Agora a gente vai, cara, praticamente uns 30 quilômetros de descida, 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 até chegar lá ao Porto de Mogã. Tô fraco. Estamos cansados já. Três atletas pararam. Dois, desculpa. Momentos é dois. Aquela caperina pra tentar acordar e melhorar principalmente a tensão. Muita tensão agora. Pra descer, que Deus nos ajude. Todos os nossos coleguinhas. Então, tanto pra subir quanto pra descer, a gente ficava bastante tempo também descendo. Na verdade, é o mais tenso, né? Você fica ali, a posição, a mão segurando um pouco mais firme, né? Pra subir, você vai mudando um pouco, vai dando uma variada. Mas pra descer, não. Tem que ficar atento o tempo todo. Acaba sendo mais tenso, mas é um treinamento fundamental. Um treinamento de habilidade, um treinamento técnico e também fisiológico. Claro, sempre. Metabólico. E vai te deixando muito mais completo e experiente. É muito legal isso aqui. Ai, ai. Bela coisa pra eu lembrar aqui. Pra eu ficar olhando, porque uma hora já, uma hora a descendo, não tem o que fazer. Tem que ficar pensando em alguma coisa. Já chega, é. Tchau, tchau.